A TV do Gringo está no ar, oferecimento telepesquisa, agora com shopping virtual. É, Cossil, você conhece, você confia. Mercearia Sanduíches, futebol é com a Mercearia Sanduíches. Everton Sen, um dos novos contratados para a temporada de 2012. Chegou aí para esse vídeo de grande cartaz, Everton, qual a sua expectativa aí para encher a camisa do ADC? Uma temporada que tem campeonato de Chicago, Copa do Brasil e Série B, boa noite. Boa noite, a minha expectativa é das melhores, vim aqui para ajudar o ADC, do ADC estadual, fazer um bom campeonato como a Copa do Brasil e na Série B também. Qual a sua característica do jogo, Everton? O pessoal estava até brincando com você com o Camilo, né? Você sabe o jogo, então passa certeiro. Fala aí um pouco do Everton sendo em campo. Então, eu sou um jogador meio em campo, sou rápido, né? Sou meio, sou bem idoso também. Gosto de se movimentar sempre e tenho muita vontade de marcar também. Então, é pra isso do ADC. Você já assistiu aí de perto o carinho da torcida? Hoje é noite aqui, a torcida vindo pegar autógrafos, tirando fotos com você. O Campeonato do Chardão começa dia 15 e só para a temporada no final de novembro. Ou seja, tem muita estrada pela frente. É verdade, né? Vim aqui pela primeira vez na loja aqui do ADC, gostei muito. As pessoas aqui gostam mesmo, o mais querido do ADC aqui. Ah, e também conhecer aqui mesmo. Deixa o seu recado aí para a torcida do ADC. Quando Everton Senna colocar a camisa do ADC e entrar em campo, o que é que eles podem esperar, não é? O que eles podem esperar aqui, eu vou dar muita vontade dentro de campo, dar o meu melhor. Boa sorte. Obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.